Seis minutos. Na sua cidade, no Brasil e no mundo, apresentação Elias Fernandes, aqui na Proevis FM, programa Conversa Franca. Muito bem, muito bem, bom dia, bom dia, você que está ligadinho na sua 104,9, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Lembrar, hoje é dia 8 de setembro de 2023, você está no programa Conversa Franca, com o pastor Elias Fernandes. Vamos lá falar com a nossa repórter, Rebeca Santos, bom dia, Rebeca. Bom dia, pastor Elias Fernandes, bom dia a todos os ouvintes da 104,9. Muito bem, olha, daqui a pouquinho já está no estúdio 1, o nosso pastor Wagner, representando a empresa Ótica Bom Pastor. Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre as promoções, as vantagens para você que é cliente, e você que a partir de hoje vai passar a ser cliente da Ótica Bom Pastor. Vamos à manchete de hoje, olha, a Santa Casa entrega documento à CESAB, e é isso mesmo, e formaliza a segunda etapa do Hospital São Lucas. FPM tem nova queda em relação a 2022. Em Itabuna, a sede da FIC está abandonada, pode desabar a qualquer momento, e virou ponto para uso de drogas. Em Itabuna, a CM Neto fala sobre sucessão municipal. E Manuel Porfilho solta o verbo sobre sucessão municipal em 2024. Agora, falar de Brasília, o que aconteceu no dia 7 de setembro? O povo foi para a rua em Brasília ou ficou em casa? Daqui a pouquinho na sua 104,9. Quero lembrar você, olha, todas as vezes em que você se queixa, em que você lamenta, em que você critica, você está atraindo coisas ruins para a sua vida. O princípio para mover o coração do Pai é adoração. Esqueça de reclamação. O que é reclamar? Reclamar é trazer à tona os problemas. E todas as vezes em que você reclama, você clama e depois reclama. Reclamar é trazer à existência o problema. Então, a partir de hoje, buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos à primeira manchete de hoje. Santa Casa entrega documento do CESAB e formaliza a segunda etapa do Hospital São Lucas. Traga para cá essa informação, Rebeca Santos. A senhora Elias Fernandes, na manhã desta quarta-feira, o vice-provedor da Santa Casa de Itabona, acompanhado da Secretaria de Saúde de Itabona, Lívia Mendes, entregou ao subsecretário de Saúde do Estado da Bahia toda a documentação necessária para a formalização do convênio que garante a segunda etapa de obras do novo Hospital São Lucas. A segunda etapa contemplará um novo centro de hemodiálise, consultórios para equipes multiprofissionais e áreas de apoio para o funcionamento da unidade. Os investimentos estão sendo viabilizados por meio de uma parceria da Santa Casa, o governo municipal, estadual e emendas parlamentares. Olha, eu quero parabenizar. Aí eu tenho que parabenizar. Parabenizar o governo, parabenizar o Augusto Castro, parabenizar também até o próprio governo federal. Eu não estou falando de ideologia. Todas as vezes em que algo vem em benefício da sociedade, eu não quero nem saber qual é o partido. O nosso compromisso é ajudar pessoas. Se o São Lucas com esta parceria, Rebeca Santos, está dando certo, Então, vamos parabenizar todos os envolvidos para a saúde da nossa cidade. Então, que Deus continue abrindo os olhos e iluminando essas pessoas para que possa servir melhor a nossa sociedade. Esta é a minha opinião. Lembrar, você pode acompanhar o Conversa Franca no Face Elias Fernandes Oficial ou nosso Instagram também Elias Fernandes Oficial. Você pode também acompanhar pelo nosso aplicativo Rádio Proefs FM 104,9 e pela 104 FM. Que Deus continue abençoando a sua vida e receba este grande dia esta sexta-feira com muitas realizações. FPM tem nova queda em relação a 2022. Vamos saber com a nossa repórter Rebeca Santos. Traga para cá essas informações, Rebeca. Muito bem, pastor Elias. As prefeituras que já estavam revoltadas tiveram mais uma queda no valor repassado do Fundo de Participação dos Municípios. No sul da Bahia, já com a parcela extra, Itabuna recebeu 3,202,000 e já Ilhéus recebeu 3,257,000. O valor deste primeiro, de setembro, é 40% menor do que o repassado no mesmo período do mês passado e 28% abaixo do mesmo período de 2022. Olha, 28% da época do Bolsonaro para a época do Lula está uma diferença tremenda. preocupante, está desabando. O FPM é responsável exatamente pela, exatamente a questão do salário do institucionalismo público. É o fundo de participação dos municípios. E está caindo a cada dia. Isso é uma preocupação muito grande. Vai chegar uma hora, se Deus não interferir nessa situação, em que as prefeituras não terão dinheiro para pagar os seus funcionários, automaticamente esse dinheiro não circula na cidade e isso vai um efeito cascata. Prejudica o comércio. O comércio tem que, automaticamente, não tem como pagar impostos e gera desemprego e é um efeito cascata negativo sem precedente. Então é preciso que o Brasil volte a crescer. Lembrar, o Brasil, em dia 31 de dezembro de 2022, estava em caixa com 57 bilhões em caixa. Hoje já gastaram, em apenas 6, 7 meses, já gastaram 57 bilhões e já tem um déficit, tem um prejuízo já, uma despesa, um débito, vamos dizer assim, de 260 bilhões. Qual é a empresa? Não existe nenhuma condição de sobrevivência de empresa, de cidades, de país em uma situação desta. Apenas sete meses já quebraram o país. Empresas estão saindo do país. Empresas brasileiras fechando as portas, gerando desemprego, diminuindo. Por que está caindo o FPM? Porque as pessoas, as empresas estão contribuindo menos impostos. Se as empresas estão fechando, não tem imposto para ser arrecadado. Então, é um efeito, como eu já disse, cascata. Ou o povo brasileiro entende que fez uma besteira, ou eu não sei onde iremos parar. Esta é a minha opinião. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, você vai conhecer mais sobre as promoções da Ótica Bom Pastor, que está aqui na Avenida Princesa Isabel, 1414, próximo ao semáforo do Pati. Já está aqui o proprietário, o nosso querido Pastor Wagner. Daqui a pouquinho, você vai saber bem mais sobre a Ótica Bom Pastor. E, a propósito, eu sou cliente da Ótica Bom Pastor. Vamos falar agora sobre a sede da FIC, que está abandonada, pode desabar a qualquer momento. A sede da FIC, no centro da cidade, virou um ponto de drogas, ou de drogados. É isso mesmo, Rebeca? Traga para cá essas informações. Isso mesmo, Pastor Elias. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, localizada no centro da cidade de Itabuna, tem uma longa história de promoção da cultura e arte na região. No entanto, nos últimos tempos, o abandono por parte da Prefeitura tem levado a consequências alarmantes. O espaço outrora dedicado à cultura está deteriorando-se e sendo tomado pelo uso de drogas, enquanto os eventos oficiais da Prefeitura são transferidos para o espaço teatral. Esse declínio levanta preocupações sobre o futuro da cultura e do patrimônio da cidade. O abandono gradual por parte da Prefeitura resultou na falta de manutenção do espaço e na ausência de investimentos para a continuação das atividades culturais. Agora, agora, como eu posso ficar calado? Gasta-se, no Itapedro, 10 milhões de reais para a reforma de um patrimônio que eu poderia dizer tombado pelo patrimônio público, que é exatamente a sede da FIC, é a casa dos artistas, dos poetas, dos cantores, dos compositores, é a casa do povo. Com apenas, eu acredito que não vai 12 milhões de reais, poderia ter reformado e entregue a população aos artistas, a casa da FIC, hoje está funcionando lá no Teatro Candinha Dória. e eu pergunto ao seu presidente da FIC, o que está acontecendo? Será que o senhor gosta mesmo da cultura ou gosta da vida empresarial? É pecado? Não! Mas o dinheiro do povo é para voltar para o povo. Não justifica gastar quase 10 milhões de reais em uma festa e deixar um patrimônio do povo, dos nossos artistas, que têm sentimento acabando do jeito que está. Eu quero chamar a atenção do nosso prefeito, eu digo o nosso porque é o nosso prefeito da nossa cidade, o Augusto Cássio. Eu não sei quando o prefeito Augusto Cássio vai ter a coragem de tomar uma posição em relação ao presidente da FIC. Eu acredito o prefeito Augusto Cássio fez uma boa reforma administrativa, ele colocou o major Fábio na segurança, é claro que a segurança já estava sendo bem cuidada, mas eu acredito que o que estava na pasta certamente deve sair candidato a prefeito lá em Itapé, porque ele é de Itapé, já saiu candidato o delegado, então eu acredito que o problema foi esse, mas o prefeito fez uma boa escolha, colocou alguém que conhece de trânsito, alguém que pode melhorar, então aí eu parabenizo, eu tenho que aplaudir o prefeito Augusto Cássio, agora manter na FICA o cidadão que já mostrou a sua incompetência de gestão para esta pasta, ele pode ser um bom contador, ele pode ser o que for, mas eu estou falando de sentimento de artista, sentimento de cultura, não se vê isso no presidente da FICA, então está na hora de fazer mudança, senhor prefeito Augusto Castro, está na hora de devolver esse cidadão para Salvador, ele é empresário, volta lá a continuar com o seu trabalho, que eu acredito que ele é um bom, ele é um bom administrador para a empresa, mas com a FICA está pisando na bola, porque o povo, os artistas estão insatisfeitos, e agora, o que explicar para a classe artística, um patrimônio público, um local da cultura sendo acabado, estiorado, será que está certo isto? Então é preciso que o prefeito, atenção prefeito, o povo ainda acredita no senhor, e o senhor precisa ajudar o povo a acreditar, não caia na falência moral por causa de outra pessoa, porque se o senhor mantém alguém que não está dando conta do recado, na pasta, o senhor pode ser desmoralizado, então, se o senhor quer uma reeleição, que é um direito, e eu sei que o senhor está trabalhando para isso, para uma reeleição, então, faça as mudanças necessárias, esta é a minha opinião. Itabuna Semineto fala sobre sucessão municipal, lembrar daqui a pouquinho, já está no Estúdio 3, é o Estúdio 3, o nosso, o empresário da, proprietário da Ótica Bom Pastor, eu sou cliente da Ótica Bom Pastor, visite a Ótica Bom Pastor, e com certeza você vai voltar outras vezes, Ótica Bom Pastor, está na Avenida Princesa Isabel 1414, exatamente ali no semáforo do Pati, daqui a pouquinho, você vai saber das promoções da Ótica Bom Pastor, Vamos falar agora sobre a questão do ACM Neto em relação à sucessão municipal em Itabuna, traga pra cá Rebeca Santos. Pastor Elias, vice-prefeita de Salvador, ACM Neto, foi questionado pelo jornalista da TV Bande sobre a sucessão de Itabuna. ACM declarou que vai trabalhar para unificar seu grupo na cidade em torno de apenas uma candidatura, ele declarou. Vou lutar para nesse grupo ter apenas um candidato em 2024. Segundo informações, ACM Neto teria pesquisas que mostram o crescimento do prefeito Augusto Castro. Olha, a questão é a seguinte, Augusto Castro deve estar crescendo, tudo bem, mas o Geraldo também está crescendo. Então, a questão é a seguinte, o ACM Neto, para ele, ele conseguir juntar, conseguir juntar PL, republicano, União Brasil, é um pouco complicado, porque todos querem ser o prefeito. O Chico França tem as suas virtudes e merece ser candidato. Aí vem que ainda ninguém sabe para onde vai ou talvez fique no republicano. aí vem o Isaac Nery, disse que não abre mão da sua candidatura. Aí depois vem o Azevedo que pode ir para o republicano. Já há um zum, 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 aí eu não sei como fica a situação do Isaac Nery, porque pode acontecer, pode acontecer o Azevedo ir para o republicano. Aí começa, vem Guil também, aí é uma miscelânea terrível, todos querem a cadeira do Augusto Castro. Augusto não quer sair da cadeira, ele tem as suas razões, não é isso? Certamente a cadeira é muito cuchuada, então tem que ficar na cadeira. Então a gente percebe que ou a esquerda se une Geraldo Simões e Augusto Castro para ter uma possibilidade de eleição ou a direita todos se unem para tentar vencer Augusto Castro. Então é um problema seríssimo. todos esses candidatos que eu falei, todos merecem e têm méritos para serem candidatos, é claro. Mas quem vai decidir isso, gente, é o povo. O povo vai ver o que é melhor para a nossa cidade. Isso aí é muito claro e esta é a minha opinião. Vamos falar agora do Manuel Porfilho solta o verbo sobre sucessão municipal. Hoje nós estamos falando muito sobre essa questão de sucessão municipal. Agora daqui a cinco minutos eu vou estar já com o pastor Wagner aqui batendo papo com ele sobre a ótica, bom pastor. Fala para mim sobre o Manuel Porfilho. Traga para cá essas informações, Rebeca Santos. Pastor Elias para Porfilho, a realidade de Itabona melhorou muito desde que o prefeito Augusto Castro foi eleito e por isso a base aliada não pode titubear em apoiar a tentativa de reeleição no próximo ano. Ao declarar que se apaixonou pelo governo de Augusto, o vereador disse que pretende caminhar como aliado até o final. Manuel teceu bastantes elogios à história do ex-prefeito Geraldo Simões, mas disse que esse não é o momento dele ser pré-candidato outra vez. O vereador confessou que gostaria que o valor de Simões fosse reconhecido pela legenda para que, assim, ele passasse a compor o governo do presidente Luiz Inácio. Agora, quem disse ao Porfilho que ele é que decide quem vai ser candidato ou não? É você que decide, o vereador Manuel Porfilho? É você que decide se Geraldo está pronto ou não? Como cidadão que foi prefeito duas vezes, deputado duas vezes, um vereador tem que decidir se ele é candidato ou não? O que é isso? Virou o que agora? É ditadura? Ou nós estamos em uma democracia? Essa decisão é do Geraldo. É claro que Manuel Porfilho está muito bem. Ele tem que falar bem mesmo de Augusto porque senão ele perde a marimbeta. Ele tem que fazer isso mesmo. Está errado? Não, como é que eu sou aliado de alguém e vou falar mal dele? Isso é um absurdo. o Augusto Cássio confiou a marimbeta ao Porfilho e Porfilho tem que dar retorno mesmo. Tem que falar bem mesmo. Não é falar mal. Se o Augusto merece ou não quem vai dizer é o povo. Mas dizer que está muito bem muito confortável para o Manuel Porfilho é claro que está. Tem muito cargo na prefeitura tem a marimbeta na mão tem a possibilidade de reeleição para vereador ele vai falar mal eu não falaria mal e é claro ele é ético o Porfilho quem conhece o Porfilho sabe que ele é muito ético e ele está falando bem do do Augusto Castro tem razão agora decidir se é hora ou não para o Geraldo Simões aí é piada. Você começou a política ontem Geraldo Simões já tem quatro mandatos dois de deputados e dois de prefeito. então você não tem a a prerrogativa para tomar decisão quem sai candidato ou não isso é um absurdo até o próprio Porfilho pode sair candidato porque é um direito democrático nós estamos em um país em que a nossa constituição de 88 dá esta liberdade para qualquer brasileiro sair candidato esta é a minha opinião vamos fechar agora falar sobre Brasília olha 7 de setembro teve muita gente na rua em Brasília ou não Rebeca Santos traga para cá essas informações pastor Elias reclamado pelo povo enquanto Brasília estava um vazio parecendo um cemitério e o Lula andando no carro com a Janja balançando a mão só para os prédios é isso que acontece o povo não é idiota o povo sabe muitos que fez o Erle sabe que complicou a vida deles e de outras pessoas enfim pode ter complicado a vida das próximas gerações então está aí claramente está claramente que o povo não gostou ou não está gostando do que está acontecendo o nosso país está desabando e pedir a Deus que agora em 2024 o povo se desperte para fazer boas escolhas porque 2026 vai passar primeiro pois 2024 então se você fizer uma boa escolha nós estaremos pronto para receber o próximo governo em 2026 que seria em 2027 janeiro de 2027 mas consolidado então só nos resta daqui para frente aprender a votar esta é a minha opinião olha gente eu quero agora chamar o nosso irmão que já está ali vem aqui pastor Wagner eu quero o Rebeca Santos hoje às 10 horas pode vir aqui pastor às 10 horas e às 14 horas e 10 minutos nós temos aí um novo cenário um novo cenário do programa Jornal Proevis News é isso mesmo do JP News aqui da Proevis FM passa passa um pouquinho aí Rebeca roda um pouquinho para que as pessoas que estão na nosso face possam ver que cenário maravilhoso a partir das 14 horas e 10 minutos eu e a Rebeca Santos estaremos aqui trazendo o melhor da informação a nível nacional para você Jornal Proevis News bom dia e a paz do senhor pastor Wagner a paz do senhor Jesus para o senhor e para todos os ouvintes e aqueles que assistem a Proevis FM pela internet pela internet também exatamente pastor eu quero eu estou muito feliz quando eu te vejo aqui é uma parceria de muito tempo e eu tenho certeza que muitas coisas boas ainda esperam não é isso? com certeza porque quando se coloca Deus em primeiro lugar a Bíblia diz o seguinte que as demais coisas serão acrescentadas a Bíblia não diz que as demais coisas a gente corre atrás nem na frente não diz que serão acrescentadas quando se fala em acrescentar não é nós que fazemos é alguém que está colocando a mais verdade pastor verdade então se busca Deus em primeiro lugar as demais coisas ele vai acrescentar me fala um pouco sobre essa ótica que eu sou cliente da ótica esse óculos que eu estou usando é exatamente da ótica bom pastor fala um pouco sobre a ótica bom pastor feliz porque o senhor é o garoto do propaganda aqui né gente primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui a convite do pastor Elias e a segunda oportunidade que a ótica bom pastor está tendo de estar aqui presente anunciando as promoções mas também feliz de poder deixar uma palavra de Deus e o senhor começou bem a falar aqui falando sobre acrescentar é Deus que nos acrescenta mesmo dia após dia trazendo paz e meio a gente vai ouvindo as notícias aí a política agora está com tudo aí na nossa cidade né começou estava ali ouvindo o senhor falando sobre a política vai começar essa caminhada política na cidade mas a gente que é comerciante empresário a gente sempre está acompanhando tudo que acontece na cidade isso é bom e Deus ele está sempre no controle de todas as coisas sempre sempre então não perca a esperança não perca a sua confiança em Deus independente da situação política que vem acontecer ou do momento econômico que você venha viver coloque a sua confiança sempre em Deus a ótica bom pastor vou falar isso aqui a gente está ali para atender as pessoas mas vai e volta chega alguém buscando uma palavra de Deus e pergunta o senhor é pastor mesmo ou apenas por causa do nome aí eu falo não pela graça e misericórdia do senhor eu sou pastor mas a gente procura trabalhar no mesmo ambiente de forma bem profissional sabendo lidar com todas essas questões isso é muito importante não confundir muito essas coisas exato e a gente está ali para atender deixar uma palavra orientar bem o cliente trabalhando com muita segurança seriedade orientando os clientes a comprar corretamente falando sobre isso pastor existe muitas coisas que eu gostaria que eu aproveitar esse momento e deixar claro para ouvinte certo o meio óptico é um meio assim um segmento que infelizmente há muita prostituição de produto eu queria até pedir também aqui se há os nossos governantes que estão assistindo que vai chegar o conhecimento que tenha uma fiscalização maior pelo que está acontecendo na nossa cidade a gente trabalha corretamente pagamos nossos impostos e eu que como um cidadão empresário tenho como reivindicar isso existe sim um mercado muito prostituído aqui e a fiscalização realmente tem que estar mais em cima porque está acontecendo algo muito terrível na cidade pessoas que estão vendendo óculos de camelô na rua e indicando as pessoas para poder vendendo com grau então isso aí as pessoas estão comprando a chama prejudicando a visão estou alertando você essas lentes acrílicas elas são prejudiciais a sua saúde visual entendeu então não compre não compre se você não tem condição naquele momento se prepare para um momento onde você possa adquirir um produto de qualidade numa ótica não estou nem defendendo aqui a bandeira da ótica bom pastor nesse momento mas que você procure uma ótica que possa fazer o seu óculos mas não compre óculos de camelô pessoal agora passou eu vou pegar só uma partezinha sua a questão é o seguinte quando você compra um óculos lá no camelô camelô está sobrevivendo sim claro agora quando ele compra um óculos de graus você está colocando em xeque a sua saúde visual que pode chegar diante do grau que você está usando sem orientação médica sem uma orientação da ótica você pode ter um problema de visão irreversível também não é isso? exatamente as pessoas não se atentam para isso por sinal além da vista cansada porque aquele grau ele é descartável aquela lente é acrílica ela não é uma lente oftalmica uma lente oftalmica ela é feita em laboratório com as medidas do paciente quando ele adquire uma lente assim no camelô que é um produto descartável e continua usando aquele produto ali ele está trazendo prejuízo para a visão dele porque ele pode adquirir um pterígio que é uma carninha no olho que o pessoal conhece como carninha no olho ele pode adquirir outras fragmentações existem N problemas de saúde eu tenho acompanhado N casos aqui na cidade de Itabuna é indício de glaucoma altíssimo na cidade dor de cabeça dor de cabeça pressão ocular pessoal reclamando muito o índice de catarata aumentou muito outra coisa deixar alerta para vocês aqui pais com crianças prestem atenção seus filhos se está muito constante muita constância diante da televisão com o smartphone muito próximo dos olhos ele vai adquirir uma miopia um estigmatismo antes do tempo até porque também isso acontece e está acontecendo muito muita convergência o índice de miopia de estigmatismo aumentou muito por causa do uso das crianças constante com o celular diante dos olhos isso não é palavras do pastor aqui que está falando mas é embasamento científico eu leio sobre isso e converso muito com os oftalmologistas da cidade eles têm para mim sobre isso há um índice muito grande de crianças usando miopia alta eu tenho pegado casos assim de 15 graus 14 graus 9, 8 graus direto aí a gente tem orientação da lente adequada e aí aquela questão se você está observando isso procure um oftalmologista aí a gente tem parcerias com o oftalmologista com preço excelente para você levar seu filho agora lembrar nós estamos no programa conversa franca e agora eu estou falando com o pastor Wagner é o diretor da ótica bom pastor dando algumas dicas para você atenção pais atenção pais mães é muito importante você pode ter problema irreversível na vida dos seus filhos e na sua vida também agora pastor alguém está nos ouvindo muitas pessoas estão nos ouvindo agora e quer ter algum assim mais uma orientação vamos dizer assim qual o telefone que as pessoas podem usar para ouvir orientação do pastor Wagner da ótica bom pastor fala para a gente o nosso telefone que está disponível para você é o 7398876 6978 vou repetir pode repetir é o 73 esse telefone é celular e whatsapp 7398876 6978 chama a gente lá que a gente vai orientar você direitinho sobre se você precisa de alguma consulta específica para esse caso de glaucoma de catarata que está surgindo aí pessoas com idade precoce já com índice de catarata porque começou usando até mesmo óculos indevidamente ok lembrar o coisa boa quando entra na minha mente não sai mais o endereço da ótica bom pastor é a avenida princesa isabel 1414 próximo semáforo do pati em frente a igreja Zetsemane lá você vai encontrar um showroom maravilhoso é uma é uma ótica diferenciada você vai perceber ela é um pouco assim é como se fosse madeira você entra lá é o estilo industrial é isso qual é o nome é o estilo industrial olha aí tem um perfil diferente quando você chega lá você se sente bem só em olhar e quando você entra meu amigo é bem melhor ainda pastor Wagner eu quero deixar agora perguntar logo quanto vai quando vai ter outras promoções porque a gente sabe que hoje na rua eu dirigo o mercado é 130 140 um exame de vista e lá o senhor sempre está trazendo uma taxa me parece de 90 reais continua e quando vai ser exatamente foi bom você falar sobre isso amanhã tem consulta pela ótica bom pastor amanhã pela manhã a partir das 8 da manhã já tem consulta amanhã com essa taxa mínima de 90 reais e outra coisa pessoal estou com essa camisa aqui do Brasil nós estamos na semana do Brasil isso ofertas especiais a gente é brasileiro ama nosso país nossa nação torce para que o Brasil venha estar cada vez melhor na sua economia em todo sentido como brasileiro a gente torce pela melhora do nosso país então essa semana amanhã encerra a campanha foi a semana toda de ofertas maravilhosas de preços lá embaixo de lentes e armações mas virão outras promoções por aí então aguarde que a gente vai estar anunciando aqui na ProEB está ainda esse mês de setembro eu não vou falar com vocês aqui agora porque a gente está preparando uma mega promoção para a última semana desse mês então a gente vai estar anunciando se talvez eu tiver a oportunidade de vir aqui antes eu virei mas a porta vai estar sempre aberta porque é sempre bom estar aqui falando com o Pastor Elias e com toda a equipe e os ouvintes da ProEBs FM muito bem olha lembrar você volto a dizer eu sou cliente da Ótica Bom Pastor este óculos que eu estou usando foi adquirido na Ótica Bom Pastor por quê? porque além de o preço qualidade preço atendimento e orientação para que você faça a melhor escolha não só a questão da lente mas também o seu eu diria o seu rosto ele precisa de uma como é o nome desse negócio aqui que eu esqueci o nome aqui é a lente como é? armação armação pronto é armação mesmo não? é armação é armação é o que chamou de ar mas é armação é armação então é o mais popular né? a Rebeca já já trouxe para aqui a dica então ele escolhe armação para o teu rosto isso é muito importante né? isso a orientação sobre a escolha certa da armação eu sempre estou falando lá nos status do whatsapp no instagram da gente a gente segue a gente lá no instagram é arroba bom pastor óticas a gente está lá para orientar e com vídeos excelentes sobre o uso do óculos sobre a qualidade das lentes como a gente eu sempre estou dando algumas dicas inclusive vou usar o senhor aqui como garoto propaganda nessa manhã pastor Elias quando esteve lá a gente foi orientor bem o tipo da lente que ele precisaria usar para dar uma qualidade boa de visão e também o tipo da armação adequada ao rosto então isso cabe a nós da ótica estamos preparados a minha equipe eu deixo a equipe bem preparada as meninas são bem atenciosas em relação a orientar bem o cliente que chega lá procurando uma informação sobre o uso do óculos e também sobre a lente que ele precisa agora disseram que eu fiquei mais bonito e mais novo Rebeca a porta missionariária então eu fiquei feliz eu estou muito feliz que bom porque realmente o óculos é porque o seguinte se você vai lá no camelô com todo respeito você ele coloca um óculos no seu no seu rosto e depois manda você lá no espelho e convence você que está bom depois que você chega em casa você fala não sou eu e lá não lá você consegue deixar eu digo porque eu me sinto mais jovial só estar com esse quando eu tiro eu tomo choque quando eu coloco eu me sinto mais jovem então isso eu só encontrei na ótica a Rebeca está rindo está vendo? não é? isso eu encontrei na ótica bom pastor que aí na avenida princesa Isabel 1414 então fica os microfones da ProEvus FM à sua disposição pastor Wagner que benção né que benção poder estar aqui estava meditando uma palavra salmo 12 onde fala que as promessas do Senhor merecem toda a nossa confiança pois elas são muito importantes para a nossa alma gente é muito bom a gente confiar em Deus acima de todas as coisas viver cada novo dia com esperança expectativa de que Deus está sempre nos dando cada dia uma nova poção assim foi com o povo de Israel Deus tira o povo do Egito leva para uma terra prometida né conduzindo o povo exato a uma terra que manda leite e mel e ali Deus estava provendo todos os dias para o seu povo o maná do céu Deus trazendo a providência então você que busca em Deus uma providência para o dia de hoje o que tem que te faltar você precisa não somente é confiar o que nós precisamos não somente é confiar que essa poção virá essa essa parte que Deus nos tem a dar todos os dias ele provei para nossas vidas então você que está aguardando né a providência de Deus o que você precisa fazer é confiar em Deus a gente está ali trabalhando mas a gente o pastor sabe que um comerciante hoje ele paga N impostos infelizmente o nosso país a carga tributária é alta e às vezes chega dias confesso a vocês que chega no final do dia eu falo meu Deus me abençoa para eu poder pagar os meus boletos e o que me resta irmãos é confiar em Deus acima de todas as coisas então deixa essa palavra para você confie nas promessas do Senhor como diz o Salmo 112 confie nas promessas e confie na palavra e confie no Deus que você serve e talvez se você está nos ouvindo nessa manhã e você ainda não tem talvez uma religião não tem uma crença eu quero dizer para você independente se você crer ou não crer Deus existe e Ele te ama e Ele quer te abençoar que Deus abençoe a sua vida olha quero mandar um alô para a nossa irmã Luzia e o nosso irmão qual é o nome Rebeca? Valdecino Valdecino e também a obreira Luz se não mandar pastor Wagner é uma confusão tem que mandar tem que mandar eu quero abraçar você que está em outro país você que está na Suécia ligado conosco você que está em Portugal aonde quer que você esteja você que está na 104,9 muito obrigado pela sua audiência e se Deus permitir amanhã estaremos de volta agora não esqueça se você amanheceu o dia preocupado está na hora de entregar nas mãos do Senhor confia nele e o mais Ele fará que Deus abençoe tchau tchau você acabou de ouvir conversa franca com Elias Fernandes conversa franca aqui na Proebs FM eu falo caçiu eu falo caçiu eu falo caçiu eu falo caçiu Obrigado.